Nós vamos hoje falar também sobre o dia do gráfico. Nossa equipe de reportagem foi até uma gráfica da cidade e traz essa matéria que é especial, que é uma homenagem para todos os proprietários de gráficas em Sorriso. 7 de fevereiro, data escolhida para homenagear o gráfico. Data essa que se deu por conta de uma greve realizada por exes profissionais no ano de 1923. Em São Paulo, onde eles reivindicavam melhores condições de trabalho e salários mais justos. O movimento obteve sucesso e marcou a base sindical do país, tendo sido liderado por João da Costa Pimenta, famoso comunista brasileiro. Diante desse dia, o programa Nova Mulher visitou uma gráfica da cidade de Sorriso e conversou com o profissional gráfico Alex Miranda, que nos esclareceu algumas dúvidas sobre essa profissão. O profissional gráfico nos conta agora o que realmente faz um profissional gráfico e o que é preciso para se tornar um profissional da área. O profissional gráfico hoje atua na área de indústria. No nosso caso, a indústria é a parte de criação de folders, blocos, cartazes, toda a parte de impressão em geral. Hoje, na área gráfica, dentro da área de indústria gráfica, a gente disponibiliza vários setores. Então, um profissional da área gráfica hoje, primeiramente, tem que ser muito qualificado no setor que vai trabalhar. A gente tem setor de acabamento, setor de impressão, setor de corte, setor de arte final. E cada um desses setores exige um determinado conhecimento. Acho que o maior ponto positivo da profissão da área gráfica é a satisfação do cliente no final. Você poder, a partir de uma ideia que o cliente chega, você criar todo um modelo de propaganda, ou então, a partir de uma ideia, você criar um cartaz e chegar no final das contas, o cliente está com um cartaz, um panfleto ou um impresso de qualquer, e o cliente está, chegar satisfeito. Também nos fala sobre os pontos positivos e os principais desafios que a profissão lhe oferece. Acho que o principal desafio da profissão, que eu acredito que tem em outras áreas também, mas é a busca de profissional qualificado. Outro grande desafio que a gente tem enfrentado na área é a adaptação do mercado. Então, o mercado tem mudado, o mercado de área gráfica tem mudado constantemente. e a gente tem que estar procurando se adequar a esse mercado. Com a informatização do comércio em geral, com a chegada da nota fiscal eletrônica, a parte de impressos diminuiu bastante. E a gente tem que estar procurando se adequar a isso. Como é o dia a dia dessa profissão? Desde um projeto que você tem que criar até a finalização de arte? O dia a dia do profissional do gráfico, da empresa, é como eu falei antes, é mais a chegada do cliente com uma ideia e a gente está formulando essa ideia, montando todo o processo, entregando para ele pronto. Será que a gente pode acompanhar esse processo? Claro, claro. Vamos lá. Tchau. 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 O profissional gráfico, o Alex, nos deixa uma mensagem para os seus companheiros de profissão. Eu gostaria de aproveitar, em nome de todos da nossa equipe, e parabenizar todos os profissionais da área, neste dia, e parabenizar também nossos colaboradores, nesse dia tão importante que é para a gente, que é o dia do gráfico, o dia que é comemorado por todos, por toda essa profissão.